Aqui na travessa eu cortei metade de um repolho médio. Vou quebrar 4 ovos. Vou misturar bem os ovos no repolho. Já misturei bem. Agora vou adicionar os temperos. 1 colher de chá de sal. 1 cebola picada. 3 dentes de alho picados. 1 tomate picado. 60 gramas de azeitonas fatiadas. 1 pacote de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Salsinha e cebolinha a gosto. E 1 colher de chá de açafrão. E vou misturar bem. Esse repolho, gente, fica bem temperadinho. Nossa, é delicioso aí pra você fazer no final de semana. Estou utilizando um refratário. E vou untar ele com azeite. Se você gosta de refeição assim, já deixa o seu joinha pra me apoiar. Se inscreva no canal se não é inscrito. E ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Agora é só despejar esse repolho maravilhoso. Vou espalhar bem em todos os cantinhos. Vou deixar no forno a 180 graus por 25 minutos. Já está quase pronto. Agora pra ficar ainda mais gostoso, eu vou adicionar queijo mussarela por cima. Essa refeição é uma ótima opção pra sua família. Pra você fazer no final de semana. Também é muito rápido de fazer. E fica muito gostoso. E pra finalizar, não pode faltar orégano, né gente? E agora eu vou colocar no forno novamente por 15 minutos. Até derreter bem esse queijo e ficar bem douradinho. Meus amores, já está pronto. Olha só que douradinho que ficou. Fica super macio. Olha só esse pedaço. E esse queijo derretendo, hein? Hum, fica divino, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa receita. Eu vou ficar muito feliz em responder. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.